Olá, irmãos e irmãs, ofício das leituras da sexta-feira da vigésima quinta semana do tempo comum, do sermão sobre os pastores de Santo Agostinho, bispo, século quinto. Os pastores bons estão todos no único pastor. Cristo te apacenta com justiça. Ele distingue as suas ovelhas das que não são suas. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Encontro aqui todos os pastores bons no único pastor. Os pastores bons não faltam, mas estão no único. Os que estão divididos são muitos. Aqui se fala de um só porque esse quer valorizar a unidade. Na verdade, não se diz agora que os pastores se calarão e serão só o pastor, porque o Senhor não encontra a quem confiar suas ovelhas. Ele as confiou porque encontrou a Pedro, mas ainda, no próprio Pedro, ele recomendou a unidade. Eram muitos os apóstolos, mas a um só disse, apacenta minhas ovelhas. Deus nos livre de que não haja agora bons pastores, de que nos venham a faltar. Esteja longe de sua misericórdia não criá-los e constituí-los. Na realidade, se houver boas ovelhas, haverá também bons pastores, pois das boas ovelhas se formam os bons pastores. Mas os bons pastores estão todos no único. São um só. Se eles apacentam, é Cristo que apacenta. Os amigos do esposo não dizem ser sua avó, mas com imensa alegria se rejubilam com a voz do esposo. Por conseguinte, é ele que apacenta quando aqueles apacentam e diz, eu apacento, porque sua voz está neles, sua caridade neles se encontra. Ao próprio Pedro, a quem entregava suas ovelhas como a outra pessoa, queria torná-lo um só consigo e depois entregar-lhe as ovelhas, de forma que ele fosse a cabeça, fosse a personificação do corpo, isto é, da igreja, e a semelhança do esposo com a esposa, fossem dois em uma só carne. querendo, pois, entregar as ovelhas, mas não como se as confiasse ao outro, que lhe diz antes, Pedro, tu me amas? Respondeu ele, eu te amo. De novo, tu me amas? Respondeu, amo. Pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, amo. Confirma a caridade para consolidar a unidade. É ele, portanto, que apacenta. Um só neles e eles no único. Cala-se a respeito dos pastores, mas não se cala. Gloriam-se os pastores, mas quem se gloria no Senhor se glorie. É isto apacentar o Cristo? É isto apacentar por Cristo? É isso apacentar em Cristo? Não se apacenta fora de Cristo. Não foi, na verdade, por falta de pastores, como se o profeta ouvisse predito estes maus tempos futuros que disse, eu apacentarei minhas ovelhas, não tenho a quem confiá-las. Ainda Pedro estava nesse corpo e nessa vida terrena e também os apóstolos, quando aquele único, em quem todos são um, disse, tenho outras ovelhas que não são desse redio. Preciso buscá-las para que haja um só rebanho e um só pastor. Estejam, então, todos no único pastor e façam ouvir a única voz do pastor, aquele que as ovelhas escutam e possam seguir seu pastor, não a este ou aquele, mas ao único, e todos nele falem com uma só voz, não tenham vozes diferentes. Rogo-vos, irmãos, dizei todos a mesma palavra e não haja divisão entre vós. A esta voz, lavada de toda divisão, purificada de toda heresia, ouçam-na as ovelhas e sigam seu pastor, aquele que diz, as ovelhas que são minhas, escutam minha voz e me seguem. Oremos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.